Olha, uma quadrilha de colombianos está sendo investigada pela Polícia Civil aqui em Sergipe. Hoje, cinco mulheres foram detidas. A Polícia Civil vem há alguns meses investigando ações criminosas de um grupo de colombianos em Sergipe. Eles praticam um crime de lavagem de dinheiro, ajotagem e a ameaça. Eles emprestam dinheiro a 10% ao dia. Chega um ponto que as pessoas não podem pagar, aí os motoqueiros colombianos começam a ameaçar de morte, ameaças bem fortes. Durante a operação, hoje, para deter os colombianos, a polícia se deparou com cinco mulheres, três colombianas e duas sergipanas, suspeitas de praticar crime de azar. Com elas, a polícia prendeu uma quantia em dinheiro e celulares. A gente chegou lá, a gente se deparou que eles também trabalham com rifas. Como rifa é contra a visão, a gente aí trouxe, as conduziu para cá, para a gente fazer o termo de ocorrência circunstanciada. O delegado pede que vítimas da quadrilha compareçam à delegacia para que ajudem na investigação. A gente só quer a compreensão dessas vítimas, que elas venham para reforçar e ajudar na nossa investigação. E a gente vai a fundo nisso porque a gente quer erradicar essa prática criminosa dos colombianos. que a maioria desse dinheiro, com certeza, a origem vem das drogas.